E aí pessoal, beleza? Então a gente tá aqui na casa de um aquarista na Alemanha e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como que é a sala de aquário deles As salas de aquários aqui geralmente são no porão das casas, porque tem muito aquário né, como vocês vão ver E aí fica muito pesado e quase sempre é no porão e como aqui também tem um inverno muito rigoroso é mais fácil eles manterem o porão aquecido né Então a gente vai falar um pouquinho agora com o dono desses aquários aqui e ele vai contar pra gente o que ele tem pra mostrar Assim como em outros vídeos aqui do canal, existem legendas para vários idiomas, entre eles português, inglês e alemão Para ativar as legendas, entre nas configurações do YouTube e escolha a língua desejada Se você estiver assistindo de um dispositivo móvel, as configurações de legenda podem ser acessadas no canto superior direito E se você tem interesse por assuntos relacionados ao aquarismo e a ictiologia, que é a ciência que estuda os peixes Não deixe de se inscrever no canal Olá, meu nome é Kajk Wandel, da Alemanha E essa é a minha sala de peixes de cerca de 50 ou 60 aquários E isso é o que eu faço aqui Muito bom Muito bom E quanto tempo você teve esse aquário? Aqui eu tenho 12 anos e eu tive muitos aquários nos últimos 40 anos Então você tem desde que você era criança? Sim, claro E então eu vim para Braunschweig para estudos e nós temos muito mais água em Braunschweig Eu estou frio, é muito frio, é muito frio, é muito frio, é muito frio, por exemplo Brasil, por exemplo, catfishes, etc Esse foi o meu foco sobre catfish e ciscos, por exemplo E alguns outros E você também tem uma empresa que grita, grita, né? Sim, claro Eu comecei com frio, pequenos frio, mais frio, mais frio Eu também conheço Artymia, que são frio, que são frio, que são frio, que são frio, mas frio Eu tenho frio, que são frio, que são frio, que são frio ou frio E até frio, que são frio, que talvez vocês veem aqui E eles são pequenos e fantásticos E muito interessante, porque eles fazem o tipo de comportamento E como eles olham desde milhões de anos E isso é muito interessante Então, você pode mostrar o que vocês têm em os Tanks? Sim, claro Nós podemos começar aqui Um monte de... vocês podem conhecê-los Os fios são pecautia conta Um 34, são umbreed e um Umbreed e um Umbreed e um Umbreed de asia Aqui temos, um abetarubra Umbreed de asia Umbreed de asia Umbreed de asia Umbreed de asia Umbreed de estia L-107 Umbreed de asia Eu gosto mais, mas às vezes porque são muito bonitos. E o que são os sistemas de filtros que você usa? Eu vejo que você tem o Hamburger Mattenfilter. Sim, claro. Hamburger Mattenfilter é muito útil, porque é para os pequenos tanques. Eles são entre 30 e 40 centímetros e 50 centímetros. E os filtros de cerca de 10, 30 centímetros são muito grande para filtros. Legal, legal. 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 Tem maneras leisenias. Temos muito oftenado em N Airportos, porque axle, não tem que curiosity. Saya pretende Oceanirias sempre para ensinarte. Quando eu Jake Victims eu quero falar com eles. Não para recomeçar eles. Eu quero pra pra cá. E como essa pequena coitura de Ancestros. Sim, esse é o Ancestros L171, mais um número número de um número. Eu só tive dois homens, em exchange com Ingo Seider, você conhece. E eu tenho um número de homens. E um número de homens. Eu sou de Sri Lanka, porque eu fui responsável por uma empresa em Sri Lanka por dois e meio anos. E então eu fui em Sri Lanka, em Asia. E quando eu misto os Ancestros, talvez as frio. O que eles estão comendo agora? Eles têm pequenos homens. E eu posso ver eles. E nós temos alguns homens de homens. Eu tento para o treino, para o treino, para o treino. Você vê os jovens, o jovens, o jovens, o jovens, o jovens. E o tipo de jovens, o jovens. Ok. Ok. Thank you very much for your hospitality. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Além de aquarista, o CAI possui uma empresa especializada em criar e vender invertebrados, especialmente alguns crustáceos branquiópodos, que possuem ovos que passam por diapausa ou criptobiose, ou seja, ficam um período em estado de dormência ou até mesmo interrupção do desenvolvimento até que encontrem situação favorável novamente. Esse é um processo natural em várias espécies, onde os ovos são colocados no substrato e necessitam passar por um período de ressecamento, onde podem ficar à espera de água por longos períodos, às vezes até décadas. Esse fenômeno é comum em animais que vivem em ambientes temporários, sendo encontrado inclusive em peixes, os famosos killifiches ou peixes anuais, por exemplo. Aqui na Alemanha, o uso de invertebrados como pets é bem comum e os ovos são vendidos assim, em saquinhos com um pouco de substrato. O CAI cria e vende várias espécies de triops, mas também de artemias e branconetas, que são as artemias de água doce, inclusive uma espécie que temos no Brasil, Dendrocephalus brasiliensis. Os triops possuem cerca de 10 espécies e estão distribuídos na África, Austrália, Ásia, Sul da América do Sul, Europa e algumas partes da América do Norte. Eles são chamados frequentemente de fósseis vivos, pois algumas espécies existentes hoje são muito semelhantes a fósseis do Jurássico, de 180 milhões de anos atrás. Se você quiser saber mais informações sobre esses crustáceos incríveis, além de outras espécies de invertebrados, acesse o site da empresa do CAI, ak4aquaristik.d. No site tem muitas informações interessantes, desde a diversidade dos grupos até características dos hábitos de vida. O site está em alemão, mas hoje em dia é relativamente fácil traduzir com a ajuda de aplicativos gratuitos. Uma das belezas do aquarismo é a oportunidade de aprendizado de biologia, química, física e, por que não, de outras línguas. É isso aí, pessoal! Bons estudos e até a próxima!